Estamos nesse momento aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia Vamos falar aqui com o pastor distrital da Adventista do Sétimo Dia da cidade de Itapecuru, Birim Credenilson, que vai nos falar sobre uma passeata que haverá aqui na cidade de Itapecuru no próximo sábado Inclusive com o título Quebrando o Silêncio Pastor, fala pra nossa equipe aqui da TV Vale do Itapecuru e também do programa Rota 90 O que significa isso? Quebrando o Silêncio de que, pastor? Fica à vontade pra vocês dar essas explicações pra população de Itapecuru Então, vejam só, nós estamos nesse projeto que é um projeto de origem, grandiosidade também, bem abarcante É um projeto que não só acontece aqui nesse lugar, em Itapecuru, Birim Como também acontece praticamente em toda a divisão sul-americana ou toda a América do Sul Então é um programa que visa quebrar o silêncio contra o abuso sexual Portanto, você que nos assiste nessa reportagem, se você também quiser se unir a cada um de nós Adventistas do sétimo dia, independentemente de religião E tenha o seu veículo, porque lá nesse dia, no caso dia 26, a partir das 14h40 Nós vamos estar nos reunindo em frente à Igreja Adventista do sétimo dia Lá do outro lado da ponte, no bairro da Trisidela Nós vamos estar lá, todo mundo, pra quebrar o silêncio contra essa violência sexual Você sabe que a gente vive hoje numa sociedade que as pessoas estão sendo abusadas sexualmente E a gente às vezes fica com um grito sufocado Então o objetivo desse programa, dessa grande carreata e desse grande movimento Que vai começar de manhã e vai culminar no finalzinho da tarde É exatamente fazer essas pessoas que hoje tenham esse grito abafado Possam colocar pra fora esse grito, possam ter coragem E entender que a justiça está aí também para ampará-los E a Igreja Adventista do sétimo dia está aí também para apoiá-los E dizer pra eles que eles também são filhos de Deus Pastor, o senhor como faz parte, não só você, mas tem uma equipe também liderando Fazendo esse evento, pra fazer esse evento O senhor já foi em outras igrejas evangélicas da cidade de Itapecuru Falar com os pastores, com a autoridade da cidade, a polícia, de uma certa forma Ou não, se restriu só apenas à Igreja Adventista do sétimo dia? Como é um projeto que a gente, na verdade, tem uma configuração mais fechada para a Igreja Adventista Mas de qualquer forma a gente usa as mídias sociais para que a gente possa fazer o convite também para você Pessoalmente nós estivemos aí já no Corpo de Bombeiros, pedimos aí o seu apoio Amanhã nós vamos estar aí com a Guarda Municipal também pedindo o apoio deles nessa linha aí Mas você que está nos assistindo aí, se você for dirigente de alguma denominação Você também fica à vontade, porque nós vamos estar lá esperando você também com o seu veículo Com sua van, com seu ônibus Ou quem sabe com qualquer mobilidade que você possa disponibilizar Para que juntos a gente possa fazer a carreata contra a violência no sexo, né? Muito bem, aí tem um folheto, né pastor? Como é que se diz aí, coloca para nossos ouvintes aí Como é que é, por exemplo, como é que a gente faz para poder entrar nesse projeto também? É prático, a primeira coisa é que a gente tem que ter um coração voluntário, né? Você tem que ter um coração voluntário para que a gente possa, pela graça de Deus aí Entregar dia 26, sábado, começando pela manhã São mais de 20 a 25 mil folhetos que nós trouxemos Assim também como nós temos mais de 500 revistas Que é essa revista aqui que eu gostaria de apresentar para vocês Essa revista aqui, ela nos traz números, dados de pessoas que sexualmente são violentadas Então, deixa sua mensagem mais uma vez, o seu convite para a população Itapecuru Através da TV Vale do Itapecuru, canal 11 do jornal Vale Notícias E também em parceria com o jornal, com o programa Rota 90 da 90.3 FM Então, o nosso apelo para você que está assistindo essa reportagem, mais uma vez É que você possa participar junto conosco Você sabe que, claro, quando a gente se une, a união faz a força E a gente consegue desbaratar E, claro, a gente consegue fazer algo muito maior do que nós estamos idealizando Fica o convite, mais uma vez, vou repetir o que ainda agora há pouco eu falei para vocês Nós vamos estar saindo a partir das 14h40, começa a concentração E, evidentemente, a saída da carreata vai ser mais ou menos aí às 15h40 Nós vamos ter aí um intervalo de uma hora para a gente nos preparar Para que a gente possa colocar os carros em fileiras, ali tudinho As vans que nós vamos ter também, os ônibus que a gente vai ter Distribuir aí também para cada pessoa que vai estar dentro aí de alguma mobilidade Algum veículo, também os balões padronizados Os balões com o nome Quebrando Silêncio E, claro, você é o nosso convidado especial Onde que vai ser? Nós vamos estar saindo Quem vai aqui do Banco do Brasil, rumo à Trisidela É a primeira rua depois da ponte À sua esquerda você entra Logo, logo, depois de uns 500 metros Mais adiante, você vai se deparar com a Igreja Adventista no sétimo dia E nós vamos estar lá já com aquele grande movimento Esperando você também A gente conta contigo Obrigado 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 Obrigado